Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, hoje é domingo, então estamos há exatamente dois dias só, né, aí do evento final dessa temporada e claro, muito perto também do lançamento da quinta temporada do capítulo 2. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou comentar com vocês as principais informações e teorias que estão sendo bastante comentadas dentro da comunidade do jogo a respeito da próxima temporada. Ou seja, possível tema do passe, possíveis skins do próximo passe de batalha, mudanças no mapa e tudo mais. Mas um detalhe importante, tudo que eu falar nesse vídeo aqui não é 100% confirmado, né, que vai chegar na próxima temporada. Como eu disse, são apenas teorias e especulações, mesmo assim, eu acho um assunto muito importante para ser comentado aqui no canal. Então é o seguinte, para começar eu vou falar do tema do próximo passe de batalha, que possivelmente, né, a teoria mais comentada é um tema de espaço, um tema de galáxia, alguma coisa do tipo. Por conta de dois motivos. Um motivo é que todo mundo sabe que recentemente a Epic Games anunciou uma grande novidade que vai ser lançada na próxima temporada, o chamado Clube Fortnite. E o primeiro pacote exclusivo para quem assinar essa mensalidade no mês de dezembro vai ser esse pacote, né, que contém os três itens ali da tela. Uma skin, uma mochila e uma picareta. Eu já falei aqui no canal especificamente da mochila, que se chama Mundo Fraturado, né, possivelmente indicando que o mapa vai ser parcialmente destruído depois do evento, aí da luta contra o Galactus, mas eu quero falar agora da skin desse pacote. Como dá para ver, é uma skin que tem esse tema de galáxia, tá ligado? Então só por conta disso, galera, já está apostando que o próximo passe vai ter esse tema. E o segundo motivo, que também é muito interessante, é que como já mostrei no canal, recentemente foi vazado essa imagem aqui, que possivelmente mostra três skins que vão fazer parte do próximo passe de batalha, que tem relação com Mandalorian, relação direta com Star Wars e, claro, relação com esse tema de galáxia e espaço também. Por isso, até o momento, essa é a teoria mais comentada na comunidade a respeito do tema do próximo passe e, na minha opinião, é a que faz mais sentido também. Só que uma coisa que está dificultando bastante a galera nem descobrir o tema da próxima temporada é a questão dos teasers, porque todo final de temporada a Epic Games divulga imagens mostrando skins, itens e uma próxima temporada, só que dessa vez isso não está acontecendo, porque possivelmente a próxima temporada reserva grandes novidades aí para o jogo. A mesma coisa aconteceu antes do lançamento do capítulo 2, nenhum teaser foi anunciado naquela época, porque o capítulo 2, claro, mudou muito aí o Fortnite por completo. Então, quem sabe a próxima temporada a Epic Games não está divulgando teasers, justamente porque tem grandes novidades também. Mas, na minha opinião, essa teoria aqui, né, que o tema vai ser de espaço, galáxia, faz muito sentido. Se não for esse tema, eu realmente não sei qual tema possa ser, tá ligado? Mas, enfim, como eu disse, por enquanto nada 100% confirmado. É apenas uma teoria. Então, se você tem outra teoria a respeito de um tema da próxima temporada, fica à vontade para deixar nos comentários. Qualquer teoria é bem-vinda. Agora, então, eu quero falar especificamente das skins do próximo passe. Tipo assim, como eu acabei de mostrar, essa imagem aqui foi vazada recentemente, que mostra possivelmente três skins do próximo passe de batalha, que tem relação com Mandalorian, relação, né, com Star Wars também, obviamente. Então, muitas pessoas estão apostando que o próximo passe de batalha, todas as skins vão ser personagens do Star Wars, assim como nessa temporada, todas as skins foram personagens da Marvel. E, bom, isso realmente pode acontecer, porque vale lembrar vocês que essa parceria da Epic Games com Star Wars também é muito significativa, né? Teve um evento, né, no ano passado, no mês de dezembro, pra quem não lembra, muitos personagens até hoje já foram lançados, sendo skins na loja, então eu realmente não acho nada impossível que a próxima temporada vai estar completa de itens com essa parceira do Star Wars, tá ligado? E se, de fato, a teoria é que o tema da próxima temporada vai ser de galáxia de espaço, isso faria mais sentido ainda, já que Star Wars, obviamente, tem tudo a ver com esse tema. Só que tem outra teoria que a galera tá comentando também, é que o próximo passe vai ser misturado. Ou seja, algumas skins vão ser, de fato, personagens do Star Wars, e outras skins vão ter somente o tema de espaço, galáxia, skins normais criadas pela Epic Games, vou dizer assim, tá ligado? Por exemplo, skins de astronauta, alguma coisa do tipo. Eu, sinceramente, ia preferir que o próximo passe tivesse um tema, né, completo do Star Wars, porque eu gosto bastante, tá ligado? Imaginem só uma skin do Darth Vader, do Luke, do Yoda, que até hoje não foram lançadas no jogo, ia ser muito bacana aí pro jogo, pelo menos na minha opinião, mas, como eu disse, né, claro, até o momento, nada 100% confirmado. Mesmo assim, comenta se você gostaria ou não que o próximo passe tivesse todo o tema do Star Wars, ou se você preferiria, né, que fosse, digamos que, misturado algumas skins da parceria, outras não. Enfim, deixe nos comentários a sua opinião sobre isso. E agora, então, eu quero falar a respeito de mudanças no mapa. Bom, o mapa é uma coisa que muitas pessoas estão apostando que vai mudar bastante na próxima temporada, e isso por conta do evento final do Galactus. E como eu falei no começo do vídeo, a mochila que vai fazer parte do pacote aí do primeiro mês, né, do clube Fortnite, se chama Mundo Fraturado, indicando possivelmente que o mapa vai sofrer muitos danos aí depois do evento da luta do Galactus, tá ligado? Então, quem sabe, na próxima temporada pode ter um mapa completamente diferente. Muitos locais removidos, locais novos, coisas do tipo. Só que até o momento não temos nenhuma dica possível de um novo local a não ser o porta-aviões da SHIELD. Eu já falei sobre isso faz um tempinho, né, foi logo no início aí da temporada, se eu não me engano, que tipo assim, todo mundo sabe que o porta-aviões no momento é digamos que nossa ilha do lobby, né, antes de começar a partida, e a gente pode encontrar um cofre dentro desse porta-aviões. Então, desde o início aí da temporada, muitas pessoas estão apostando que no futuro o porta-aviões vai cair no mapa e ser um novo local, né, pra gente poder explorar tendo um cofre dentro dele. E não é só isso, já faz um bom tempo que eu também já falei no canal que foi encontrado nos arquivos que de fato esse porta-aviões vai se mover e vai cair na ilha no futuro. E ao meu ver, isso faz muito sentido que vai acontecer depois do evento do Galactus, tá ligado? Que durante a luta, vou dizer assim, o porta-aviões vai cair no mapa e na próxima temporada vai ser um novo local pra gente poder explorar. E obviamente, como vão chegar locais novos, alguns locais vão ser removidos também. E eu acho muito provável que todos os locais que tem a ver com a Marvel que foram colocados nessa temporada vão ser removidos na temporada 5. Por exemplo, as Indústrias Stark, o local do Pantera Negra, do Homem-Formiga e tudo mais. Talvez ainda fique no mapa as Indústrias Stark, já que é um local um pouco maior do que os outros, tem mais importância também, mas eu realmente acredito que na próxima temporada tanto o local do Pantera Negra como também do Homem-Formiga, do Colecionador, esses pequenos locais que foram colocados no mapa nessa temporada que tem relação com a Marvel vão ser removidos, já que não faz sentido continuar na próxima temporada, já que tem relação com personagens da Marvel que tem a ver com a história dessa temporada 4. E se de fato a Indústrias Stark também for removida do mapa, quem sabe na próxima season pode voltar então Fazenda Frenética, porque Fazenda Frenética ficou embaixo, vou dizer assim, das Indústrias Stark quando chegou no mapa, então quem sabe na próxima temporada esse local pode acabar voltando no jogo. E para finalizar o assunto do mapa, eu quero falar sobre o Bioma de Neve. Vale lembrar vocês que o Natal vai acontecer já no início da temporada 5, daqui a um mês, e no evento de Natal sempre tem locais em relação com neve, gelo, coisa do tipo. Mas eu não acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na sétima temporada, vai chegar um bioma inteiro de neve para ficar a temporada inteira no jogo. Eu acho que somente durante o evento de Natal, ou seja, durante duas, três semanas, vão ter locais dedicados ao Natal, com tema natalino, de neve e tudo mais. Eu não acho que vai acontecer a mesma coisa da sétima temporada, vai chegar um bioma todo de neve, pelo menos essa é a minha opinião a respeito disso, que tem relação com Natal e tudo mais. mesmo assim, quem sabe na próxima temporada a Epic Games está reservando um bioma de neve que tem relação com o Natal para a gente poder explorar também. Por enquanto, claro, nada confirmado. Vale lembrar vocês novamente, tudo que eu falei aqui nesse vídeo são apenas informações, teorias e tudo mais. Nada 100% confirmado que vai chegar e vai acontecer na próxima temporada. Por isso, deixe nos comentários alguma outra teoria que você tem que seja importante em relação à quinta temporada do capítulo 2. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. E claro, se você está ansioso para o lançamento da próxima temporada, já deixa o like maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado num resumão, vou dizer assim, de todas as informações e principais teorias a respeito da próxima temporada do Fortnite. Então é isso, mano. Aquele abraço e vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui. Fui.